O carro está quase amarrado. Já não apitado. O tamanho é mais barbado. O carro está quase amarrado. Os turistas são ruins. O carro está quase amarrado. Ó, tem um saquinho lá atrás E a gente não Não coube no teado Né, Matheus? Matheus é cargueiro e fogueiro, ó Pafadão Tu é doido, moço Você tá doido, motelista Tem que ir pra ele esperar lá Sai o acelinho Foda-se, tá Qual é o que ele deu Ele vai embora Oi Porra, velho O que tu quer? Tô esperando ele encostar pra tirar uma foto Horarinha é só pra sábado mesmo Achei que era pra amanhã, mas não é Só pra sábado Vai dar massa aí Tinha um carro lá atrás Ah-ah, vai ficar aqui Mais? Olha, não tem um carro lá atrás Daqui a pouco eu bato no carro lá atrás Olha o carro, caramba Vamos botar mais um saquinho lá Vai ficar um carro, caramba Tu é doido, moço Vou esperar ele sair pra nós sair Oi Oi Olha o doido, tirou o carro que tava aqui Tava com medo de dar ré pro caso Tinha um carro aqui, né Tô doido, né Vai lá, ficou um carro lá dando, né Bem retinho Meu Deus Meu sonho, meter um carro lá dando esse aí Vai, por que tu te abaixou? Ah Por que tu te abaixou, cara? Tá com vergonha Rua é doido Tem um carro lá dando, né Tinha um carro lá dando, né Tinha um carro lá dando, né Tchau Bora na Dália agora, né? Quem vai é nóis, só de boa, né? Coisarada. Vou ir pela... Vou ir pela 116. Só o ouro. Eu esperei o Paulinho aqui pra... Pra fazer um videozinho da carreta dele até ele não retorno. Só vai até ele na frente. E tudo certo. Eu achei que ele ia passar direto, mas ele pesou também. E depois vamos indo só desfilando, né? Curtindo a carrada. Bora, bora, bora. 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 Agora meu ouvido nem abrindo não tá pra fazer um video. E bosta. Que porcaria, né, amigo? A câmera não vai pra lá. Olha, olha aí, caralho. E o caralho. Olha aí, caralho. Olha o paridão, louco. Que eu é doido, moça. Que eu é doido, moça. E aí, caralho. Ficou louco, hein? Olha aí, dando uma de flogueira. Ai, tirar a bandeirinha dele Olha, que carradão Ai, isso é demais Tu é doido Carradão louco demais, demais, demais O bagulho é louco A dó que ele vai voltar, ele vai pra Londrina Aí é outro caminho Se não, não, cheia da careta viajada O olhinho vai acelerar agora Falou Cê é louco, que carradão da hora Meu Deus, ó Tô levando só a amostra, né Cadê a batata Por favor Agora vamos bem de boas Tô levando só a amostra